Eu não perco meu tempo com vingança. Fruta podre cai sozinha. Prefiro investir meu tempo e energia em coisas que realmente importam na vida. Quando alguém me magoa ou me decepciona, ao invés de buscar retaliação, eu escolho o caminho da sabedoria e da evolução. Entendo que a vida é cheia de desafios e pessoas nem sempre agem da maneira que esperamos. Mas aprendi que, em vez de cultivar ressentimento, posso cultivar a compreensão e o perdão. Isso não significa que sou fraco. Significa que sou forte o suficiente para não permitir que o ódio e a negatividade dominem minha vida. Acredito que a energia que colocamos no mundo retorna para nós. Então, prefiro espalhar amor, compreensão e positividade. Isso não só me faz sentir melhor, mas também atrai pessoas que compartilham dessa mesma energia. Portanto, eu escolho não perder meu tempo com vingança. Acredito que a justiça divina se encarregará de equilibrar as coisas. E enquanto isso...